Oi gente, tudo bem? Hoje esse é o making of da live do Lado V. Primeira vez que eu vou falar sobre a Mônica, é muito especial pra mim. E tem uma amiga muito especial que tá me ajudando, que é a Ideluíse. Tá aqui com a minha filhinha Poliana, tem uma filhinha pequena. Olha que linda essa amiga, hein? Com esse vestido japonês. Polianinha, vai ficar titindo o desenho. O grande amor da minha filha. É. Então é isso, espero que vocês gostem da Mônica. Ela é muito preciosa, ela traz muitos valores, tá? O valor da família, da vida, fala um pouco de fé. Fala da vó dela, a Dominique, uma mulher forte, empreendedora da Estrela, que é a que conta, né? Que é uma mulher mais sentimental, mais dependente, mas que é filha de mãe solteira, né? Uma mulher casada, que sempre enfrenta grandes problemas. E tem essa fortaleza, que é a mãe dela, e tem a filha, que é a Mônica, que é muito forte também. E a Mônica precisa conhecer um pouco da história da Dominique, né? E é isso, espero que vocês gostem da Mônica. Estarei na live daqui a pouquinho, esse é o Miquinho, ó, agradecendo as pessoas que nos apoiam, né? E é você, espero que você consiga adquirir o livro, está na Amazon também. E aí o lançamento é dia 24 de setembro, uma sexta-feira linda. Esse é o meu segundo livro. Me perguntaram sobre os dois, a lenda das mulheres proibidas e a Mônica não dá pra comparar, são totalmente diferentes, são é ficção. O outro é a Mônica, né? Acontece em tempos atuais, é um drama, um romance. Então assim, é totalmente diferente, que a lenda é ficção, é medieval. Enfim, eu espero que você consiga ler, adquirir os dois. Bom, beijo, até mais.